Já está aberto o período de rematrícula, ele iniciou dia 7 de outubro e vai até o dia 25 de outubro. Bom, e como os alunos podem estar fazendo? Nós temos duas modalidades, a presencial, os pais podem estar vindo aqui na escola e também temos a modalidade online, que é pelo aplicativo do MT Cidadão. E como que os alunos podem estar acessando? Nesse caso, os responsáveis precisam ter uma conta GOV, baixar esse aplicativo do MT Cidadão e lá dentro eles vão procurar pelo ícone Educação. A partir daí, ele só vai confirmando os passos da rematrícula. Bom, e para aqueles pais que têm interesse em fazer pessoalmente? Eles podem estar procurando a escola, a escola funciona de 7 a 17 horas, a secretaria está à disposição. E os documentos? Os documentos necessários, como a rematrícula, se tiver atualização de endereço, algum dado que atualizou durante o ano, ele precisa trazer novamente, senão ele só vem e assina a rematrícula. E tem algum prazo? Dia 25 agora, a gente encerra esse período de rematrícula. Bom, Franciela, então ficou o chamado para aqueles alunos que já estão presentes aqui na escola virem fazer a sua rematrícula. Exatamente. Se você ainda não fez sua rematrícula, procura a gente até sexta-feira, para estar realizando, porque daí o período encerra só o ano que vem. E aí